Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal da Druve, que é um canal onde você vai encontrar muito conteúdo sobre analytics, muito conteúdo sobre design, muito conteúdo sobre o universo de dados, sobre inteligência artificial, entre outras coisas, tá bom? Provavelmente você chegou até esse canal por um desses motivos. Deixa eu me apresentar, eu sou o Rodrigo, sou um dos fundadores aqui da consultoria da Druve, né? Tem aqui no canal vários vídeos comigo ensinando muito sobre ferramentas de dados, né? Eu também trabalho como desenvolvedor analytics, então você vai encontrar muito conteúdo sobre Tableau, sobre Power BI, sobre Alteric, sobre Databricks, sobre Pipefy para fazer gestão de negócios, sobre o universo de design, coisas sobre Figma, coisas sobre Product Designer em geral. Então tem muito conteúdo relevante aqui no canal que une o universo de dados e o universo de design. A gente criou esse canal para justamente conseguir juntar esses dois conceitos e ajudar você que está procurando ou expandir esse tipo de coisa dentro do negócio que você já tem ou até mesmo aprender para se inserir nesse universo. Esse é o canal certo, tá bom? Está buscando tutorial de ferramenta? Aqui é o canal. Está buscando informação sobre esse universo, tendências e tudo mais? Esse é um canal também para isso, tá bom? Você vai ver muito conteúdo comigo ou com algum dos meus colegas aqui da empresa também. Além de algumas entrevistas com convidados, entre outras coisas, tudo bem? Então, mais uma vez, muito bem-vinda, muito bem-vindo, aproveita, curte, aprende. E se tiver qualquer comentário, se tiver qualquer preocupação ou se quiser deixar uma dúvida ou qualquer tipo de coisa, não deixa de escrever para a gente, tá bom? Aqui no sobre do nosso canal você vai encontrar detalhes de como entrar em contato conosco, assim como você também pode deixar comentários que a gente costuma responder assim que possível. Tudo bem? Então, bem-vindo, aproveite, bem-vinda, aproveite e te vejo nos próximos vídeos. Valeu! Bem-vindo ao meu canal, Drul VTech YouTube. Então, é um grande prazer para você ter aqui. Se você estiver aqui, é porque você está procurando algo relacionado com analítica, ou mesmo com design, ou mesmo com a data universo. Então, aqui é o certo lugar para aprender. Você vai encontrar em este YouTube canal muito conteúdo relacionado com data, muito conteúdo relacionado com tutoriales, como usar a big BI platform, self-BI platform, como Power BI, como Tablo. Você vai também aprender sobre ETL processos e alguns softwares, como Autorix, como Databricks, e assim por diante. Também aqui é um bom lugar para aprender sobre o produto design processos, sobre Figma, por exemplo. Então, você vai ver aqui em nosso YouTube canal muito e muito conteúdo do meu lado e dos meus colegas. Os meus colegas gravam alguns vídeos também. Você vai encontrar alguns vídeos de vocês relacionados com design. E eu, especialmente, eu trabalho muito com data, com design durante toda minha carreira. Eu sou um dos co-fondadores de Drul VTech, esse consultor que é o proprietário desse canal. Então, é por isso que eu estou aqui, para compartilhar meu conhecimento com você. e meus colegas também, para compartilhar as muito que nós possamos com vocês para crescer sua carreira, para melhorar sua carreira, para aprimorar sua carreira. Então, por favor, sejam bem-vindos, vejam-vindos e aproveitem as muito possível. Até a próxima vídeo. Tchau!